Joelma toma há 10 meses o Clonazepam, genérico do Rivotril, indicação do médico para ajudá-la a dormir. A dificuldade começou quando o pai adoeceu e as preocupações aumentaram. Antigamente eu conseguia dormir, então eu queria chegar e dormir sem precisar tomar. Mas se eu não tomar, eu não durmo, eu não consigo dormir. E é horrível porque para trabalhar no outro dia é difícil, para fazer as outras atividades. A venda dos três principais medicamentos controlados, usados para induzir o sono, mais que dobrou em quase uma década no Brasil. Em 2010 foram quase 20 milhões de caixas. Sete anos depois, esse número subiu para cerca de 50 milhões. A indústria do sono, da qual fazem parte os remédios para dormir, cresce a uma taxa anual de quase 5% nos Estados Unidos. Mas não é preciso ir tão longe para perceber este avanço. Nesta farmácia de bairro em São Paulo, a venda dos principais medicamentos que ajudam a combater a insônia aumentou quase 20% de janeiro até agora, em comparação ao mesmo período do ano passado. Esses remédios são tarja preta e só podem ser comprados com receita. Mas muitas vezes pacientes conseguem a prescrição sem ir a consultas ou compram os medicamentos no mercado paralelo. Mesmo com acompanhamento médico, eles podem causar dependência e têm efeitos colaterais, como tontura, dor de cabeça, problemas de memória e sonolência durante o dia. O uso indiscriminado pode agravar a situação. Você tem que conhecer o medicamento, saber qual é o perfil de segurança daquele medicamento. A duração do efeito de alguns pode ser um pouco prolongada. Então, se você estiver, por exemplo, dirigindo de manhã, guiando o veículo ou operando uma máquina, isso é perigoso. Por outro lado, ficar sem dormir também traz vários riscos à saúde. Por isso, uma avaliação médica é fundamental. Segundo o IBGE, pelo menos 15 milhões de brasileiros usam remédio para insônia. Antes de recorrer aos medicamentos, a pessoa pode tomar outras medidas, como praticar atividade física, fazer acompanhamento com o psicólogo, ingerir comidas leves à noite e, na hora de deitar, manter o ambiente escuro e silencioso. Em muitos casos, o medicamento é importante e mais importante até do que o medicamento é saber o que está por trás, porque muitas vezes as queixas de insônia podem estar associadas ao que nós chamamos de comorbidades, ou seja, algumas outras doenças. Então, se você tem uma dor, um desconforto, tem sintoma de depressão ou de ansiedade, tudo isso precisa ser reconhecido para que você trate em conjunto, não só o sono, mas também esses outros sintomas ou essas outras doenças. Obrigado.